Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Matheus Olha o gol pintando, olha lá E do outro lado tiramos Atrás da bola nem sei que fita que é essa Olha o gol pintando, vai fazer o gol, tirou Acertou o miserável O time dos caras é bom, abre o olho Tira daí Olha o gol Gol Sensacional E passa outro gol Olha o drible Desconsertante Estamos sem litro A gente não tem culpa Olha o gol Olha o gol Olha o gol Dois a zero Olha lá Olha lá Nossa Nossa Que fita hein Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol O gol do ano, meu amor Olha o gol Olha o gol Olha o gol O gol do ano, meu amor Nossa senhora Lá vai mais Tira a zaga Mas não deu certo Olha o gol do ano Já vai mais um Temos notícias aqui de gols Gol do Santos Caio Santos olha o gol Eeeh Ha 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 Meu Deus do céu Será que tem hat trick hoje Será que hoje tem hat trick Hoje vai ser Pesado o som Se tiver hat trick Errou Errou Nossa senhora No busca do hat trick Vamos lá Erramos Olha o gol Olha o gol Olha o gol Meu Deus do céu Pega Pega aqui Ai não Nossa senhora Cadê o hat trick Cadê o hat trick Cadê o hat trick Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Um matou o outro Suicídio completo Ah não Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o cara furou ainda mano Vamos lá Vamos lá Ah não vamos deixar para hat trick irmão Ou a provocação Acho que vai ser provocação hein Quero fazer gol contra nessas horas mano Ah não Tira daí irmão Vai dar ruim Ah Acabou 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 nada Acabou Ganhamos Gostar do vídeo Joinha até a próxima Falou